Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui é algo rápido, porém muito importante, porque eu sei que muitos de vocês colhem informações sobre o New State aqui no canal. Não seguem os caras lá no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, enfim. Então eu quero passar pra vocês isso aqui, porque eu acho de grande importância a comunicação. E muito legal também você perceber isso na empresa, na Crafton, no caso, o que eles estão fazendo. Olha só o que aconteceu de segunda-feira, de sexta-feira pra segunda, o que tá acontecendo no New State. Ele teve várias invasões de hackers, pessoas com arquivos já modificados, matando as pessoas dessa maneira aqui. Simplesmente atirando no vento, no céu e nocava um esquadrão inteiro. Você pode ver que tem muitos caras que geralmente são de fora, não são bem da América do Sul, mas também aconteceu aqui nas Américas esse tipo de hack, porque esses arquivos são compartilhados em páginas de Telegram, em grupos de Telegram fechados e os caras conseguem entrar. Porém, o que eu quero ressaltar nesse vídeo aqui não é exatamente que o Puginistate tá sendo invadido por hackers. Não, é que eles já agiram muito rápido, cara. Isso aqui aconteceu, cara, antes de ontem, sábado ou domingo, certo? O cara já postou aqui, marcou o Dev New State, que foi essa página aqui. E hoje já os caras já marcaram ela aqui, ó. Não apenas suas contas serão banidas permanentemente, mas também serão removidas do quadro de líderes. Estamos trabalhando nos problemas que você relatou. Desculpa pelo seu transtorno. Os caras já mandaram a resposta no talo. Hoje teve manutenção, ontem teve atualização pro Android, vai ter atualização pro iOS também, certo? Em relação a tentar fechar o cerco em relação a esse tipo de arquivo e esses hackers, cara. Já botaram aqui um hotfix de hoje. Vou postar pra vocês aqui o que eles botaram aqui no site do Puginistate. Eles comentaram justamente que dia 20 a 22 de novembro eles receberam muito feedback. Que tinha tido uma grave situação. Que frustra as pessoas, né? Frustra os sobreviventes, que são os novos jogadores. E que eles estão tentando já agir vigorosamente pra solucionar o ocorrido. Então o que eles fizeram hoje foi medidas aprimoradas para detectar programas de terceiros não autorizados em tempo real. Ou seja, qualquer aplicativo de terceiros, ou seja, aplicativos que não seriam no Crefton, qualquer, eles podem ser, podem olhar aquilo como seja de trapaceiros ou arquivos pra hackers, entendeu? Então pode ser, não tô dizendo o que é, mas pode ser. Tem muita gente que eu já vi fechando. O meu já aconteceu isso aqui. Eu usei um aplicativo de Highlight, que é um aplicativo que quando você topa, ele grava um minuto que passou. E quando eu abri esse aplicativo de Highlight, que é do próprio celular, o jogo crashava, o jogo me quicava. Porque ele entendia que eu tava usando um outro aplicativo em tempo real em cima do jogo, entendeu? E ele me quicava, cara. Isso aí é o anticheal dele funcionando, cara. Então, se você tiver um, sei lá, um antivírus, talvez um aplicativo Game Booster, de dar booster no jogo, algum coisa do tipo assim, você pode estar com o jogo fechando automaticamente. O jogo ticano fechando sozinho, sozinho, porque ele identificou que pode ser que seja algo ruim pro jogo. Ou um gravador de tela específico, ou não sei. É só suposição, certo? Mas fiquem atentos a essa informação. E se você puder, compartilhe com outras pessoas essa informação, porque às vezes a pessoa fica sem entender porque o jogo tá fechando sozinho, ou algo do tipo assim, certo? Ou se ela já tem root, ou se ela usa magics. Ou seja, pessoas que estão tentando botar mobilador, mouse, teclado. Os caras vão tentando fechar o cerco aos poucos. É impossível ser 100% de falar assim, ah, vai ter zero hack. Impossível. Mas é muito importante essa comunicação que os caras estão tendo aqui com um Twitter oficial pra relatar bugs, ó. Um Twitter oficial que os caras mandam aqui, atualizando esse cheat. Os caras falam o que tá acontecendo. Os caras falam o que vão fazer. Os caras falam o que foi feito. Os caras respondem pessoas aleatórias do Twitter que compartilham coisas com eles, certo? O cara mandou aqui os grupos do Instagram, os caras tão compartilhando o hack, ó. Do Instagram aqui, do Telegram. Os caras responderam o cara, entendeu? Então, é essa comunicação que é massa, véi. Que é top. Se você for ver em outros jogos, demorou mais de um ano pros caras começarem a fazer um projeto que fosse contra hackers. Mais de um ano, mano. E os caras com menos de duas semanas, uma semana e pouco, já estão agindo firmemente contra os hackers. Outra coisa é que eles fortaleceram as fraquezas que poderiam ser exploradas e levar a criação de programas terceiros não autorizados. Ou seja, sempre tem aquela falhazinha ali no código que os caras que fazem esses hacks, que fazem muito dinheiro, eles vão ali explorando, vê a fraqueza e lançam o arquivo. E aí, quando os caras recebem o feedback dessa fraqueza, eles fortalecem de novo e ficam nessa briga eterna, galera. O importante é que tenha o mínimo de hacks possível. Outra coisa que eu percebi, curioso, a maioria dos vídeos... A maioria não, todos os vídeos de hacks que eu vi foi em TPP, mano. Não vi hack nenhum em FPP de vídeo, assim, reportado, né? Eu não encontrei nenhum na minha partida ainda, tá ligado? Curioso isso aí, né? Parece que os caras gostam mais de TPP mesmo. Até os hacks gostam mais de TPP, mano. Então é isso, galera. Aumentaram a gravidade aqui de restrição para usuários que usaram os programas. Falaram que provavelmente vão ter ban por IP ou ban por e-mail do celular. Eu não sei como isso vai funcionar no futuro, mas seria interessante. Porém, isso não é super, super, super confiável que vai dar certo. Porque os caras conseguem trocar IP, conseguem trocar e-mail e entrar no jogo mesmo assim, certo? O mais importante é que eles fiquem atualizando os jogos com frequência para continuar fornecendo a melhor proteção possível para quem está jogando, certo? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o link aqui embaixo. Se você acha que é importante trazer esses vídeos aqui de informações aí no New State, comente para eu saber. Porque como é um vídeo rápido só e que muita gente pode ter visto já no Twitter, no Instagram, às vezes eu fico pensando se eu devo trazer ou não aqui. Mas eu sei que muita gente está esperando informações aqui também, além de gameplays, beleza? É isso. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou! Pupu!